Beleza, beleza, aqui é o Calisto Fui, mais uma vez falando de Pokémon Master X, e mais uma vez falando da unidade aí, aqui vem agora, Left Champion em Moltres, né, botaram mais uma vez a menina pro Moltres, mas agora ele é tech, ele é pop, ele é agro. Então gente, eu tô vindo apelando dessa outra forma, né, porque aparentemente o Dataminer tá com problemas técnicos, né, pessoais, também, quem tá fazendo imagem ainda não teve oportunidade de fazer imagem, então eu tô fazendo assim, mas se você prefere que eu faça desse jeito ou de outro jeito, eu penso que vai depender da situação, tá, essas unidades, elas são especiais, eu tô precisando falar delas logo, então dava pra esperar a imagem dele, mas analisar também o Psycho Grid, né, Master Feio acho que vale a pena fazer aqui, e as outras unidades vale a pena usar a imagem, mas por hoje, vamos fazer aqui, então vocês, comenta aí embaixo também, o que vocês acham, esse formato, ou outro formato, independentemente disso, eu só peço seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para mais, se possível, seja a minha pra dar essa moral aí, cara, esse mês eu vou, o dinheiro já tá na remessa online, eu tava esperando a alta do dólar, né, só que o dólar caiu hoje, então fiquei chateado, né, tava esperando 5 reais a mais, tô com menos 20 agora, então vou ter que esperar mais um pouquinho, mas eu, até semana que vem, até semana que vem sem falta, porque eu quero receber esse meu aniversário, pra eu, usufluir, até o meu aniversário, então, independentemente disso, bora lá, né, o dinheiro que vocês colaboraram, então, qualquer outra forma também de me ajudar, querer dar o presente de aniversário, né, meu aniversário agora é setembro, dia 5, o que eu sou mais preciso, ficar aí contente, só me procurarem, que a gente ache uma forma aí, né, a dificuldade é revelar minha identidade, eu não quero revelar minha identidade ainda, não tô pronto, não tô preparado pra ser revelada minha identidade, entendeu, eu quero deixar minha vida de youtuber, Pokémon Master e minha vida pessoal muito separada ainda, independentemente dessa forma, aí brincadeiras à parte, vamos lá, vamos falar o que interessa que vocês vieram aqui, cara, é falar sobre a Left e o Moltres, cara, confesso que o Moltres é o que menos gosto, mas eu comecei a aprender a gostar do Moltres de Galar, né, graças a Mayenne, que esculacha demais, talvez eu aprenda a gostar um pouquinho mais do Moltres pra fazer essa Left aqui, vamos ver, né, e o pior que eu tava precisando, eu tava pensando, cara, poderia vir uma unidade tipo fogo pra atualizar meu time fogo, que tá muito ultrapassado, e minhas orações, ah, seus foram respondidas, né, vou botar o X, status muito bom, tá, melhor do que o status do Red, a princípio, mas pra Tech, tá, ok, cara, eu acho que eu, 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 eu colocaria ela tranquilo, 150, acho que o Red também, acho que eu vou botar os, os Cantor Trio, acho que esses Cantor Trio vão botar todos os 150, aqui eu vou botar os 150, só pra ver como é que fica o status de 150, nossa, fica maneiro, vamos deixar 140, que é o básico, todo mundo consegue, todo mundo consegue alcançar com facilidade 140, então vamos deixar 140, e tá, razão de mim, ó, né, da de Tech, tipo fogo, fraqueza água, né, vai ser lançado dia 30 do 8, esse sistema, todos eles tem o sistema, Champion e Pilot in Town, estão de canto, muito bom, vamos falar das passivas, né, ele tem o Cantor Breed do Red, do Pikachu, veio pra ela, ou seja, ele vai ser mais físico, aparentemente, né, já tem isso, cara, Molten, Molten é físico, eu não vou reclamar porque, às vezes, ainda é tipo fogo que eu tenho, é tudo especial, então, vem um físico, dá uma diferenciada, né, dá vontade de montar um time, um canto só pra acompanhar ela, talvez o Red, nossa, pensei agora, chama, chama, ela chama o Red de canto, e o Blue e o Arcanine, não será, maluco? Nossa, é um time massa, um time massa, será que dá bom? Vamos ver, eu já pensei já nisso aí, time massa, um time massa, muito fácil esse time, né, tem o Cantor Breed, né, todo mundo sabe que tem a ver com o físico, né, tem redução de dano, tem o poder de dano físico, e pode ser até 50% aí, ó, Amor de Palette, ela realmente é o Amor de Palette, cara, já fiquei bolado que o Red, acho que ela traz clima também, né, ela traz clima, cara, nossa, eles trazem clima, cara, olha isso, o Red traz o, o Raystone, né, baseado no Grid, e ela parece que também vai trazer, cara, olha isso, vamos ver, Amor de Palette, né, Love of Palette, abaixa o ataque físico, ataque especial, defesa, defesa especial e um estágio, cada vez que o Pokémon usa um status move, e eu já vi já, cara, que ela tem o Lier, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, além de baixar defesa, com essa passiva ela vai baixar, também o especial defesa, também ataque, o ataque físico especial, cara, é uma debuff de primeira, né, essa aqui praticamente é uma tradicional tech, tech é debuff, ou traz clima, ou traz condições de status, né, ou queimadura, condições de status, né, é uma tech diferenciada, vamos ver esses dois, tá maluco, né, tem Sky, Lumination, White, Blaze, né, o outro é Branca de Neve, ela quer chão branca, abaixa, causa rebuff, né, todos eles causam rebuff, cara, tem que ter consideração nisso, causa rebuff, é a mesma passiva, todo mundo, só que causa rebuff de fogo, quando ataca, causa rebuff, quando usa status move, né, no caso do Red, é quando o ataque bate nela, ou seja, usa Lier, além de baixar os status, vai causar rebuff, e dá também mais rebuff no cycle move, né, e ela pode ser a gente faz uma vez em batalha, ou seja, ela pode causar dois rebuff, ao menos, usando os moves de status e cycle move, então o time com ela, tá doido, cara, tem lugar na mesa, assim, cara, pessoal, ai, de novo canto, ai, ave lendárias, eu não gosto, ai, 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 cara, foca no poder de fogo, então, cara, foca no poder de fogo, essas unidades juntas e separadas, que dá pra ver, aqui, foca, tipo assim, você gostou, você tem elas, e você gostou do que você viu no trio de Galar, que saiu em março, não tem como você não gostar do trio de canto agora, porque eles vão ser muito bons juntos e separados, só foca nisso, foca nisso, só foca nisso, cara, é outro patamar, outro patamar, cara, e tem esse time solar imunity, quando tá sol, né, status e condition são infligidos, né, todos aliados são prevenidos, né, também são prevenidos, é, flint, confusion e trap, ou seja, ela não bloqueia, você, cara, não sei, deve ser o grit que deve causar, mas, cara, time de fogo com sol aqui, não tem como, pra ninguém, deve ser muito brabo, cara, muito brabo, uma multa do lado do Ho-Ho, meu pai do céu, incrível, incrível demais, relação demais, né, com pra mim os causos ali, né, tem potion, pô, tech de novo com potion, left com potion, é, cara, ela só anda com o pote, mano, que é muito poderosa, tem o primeiro golpe de fogo, né, que é o Buddy Move, então, tipo, o pessoal talvez vai reclamar, porque ela não é muito ofensiva, ela é mais de apoio, não tem como negar, é verdade, né, quando causa rebuff, libera, né, Fire Wins, Fire Bleach, golpe físico, ok, esse aqui é o Buddy Move, gente, se você tá na dúvida, ah, por que não tem Buddy Move? Esse é o Buddy Move, porque tem condições de ativação, tem condições de ativação, é Buddy Move, mesmo que não tenha o B Move, você prefere o quê? B Fire Bleach ou Fire Wings Fire Bleach, eu prefiro muito esse nome, por mais que esse nome seja muito grande, mas eu gostei muito mais desse nome, do que B Fire Bleach, sem dúvida, né, então, ou seja, remove Frozen, ou seja, você congela com Red e ela descongela, não satisfeita, e o alvo, quando o alvo tem status abaixado, ele abaixa em dobra, ou seja, você pode usar um lixo três vezes, bate com isso aqui, zero e seis vezes na hora, ridículo demais, né, deve usar mais de uma vez, né, porque não tem coisa ali, não tem a barrinha ali, dois barra dois ou um barra um, e faz clima a primeira vez que usa, nossa, e traz sol, né, traz o sol, ela precisa nem que alguém traga sol pra ela, ela faz o próprio sol, pelo menos uma vez, tem chance de queimar, cara, tá, olha, 10% é mais, não tem como achar ruim isso aqui, cara, pelo amor de Deus, não tem como, tá muito bom isso aqui, Glória of the Flames, aumenta o status, cara, ela não satisfeita aumentar somente o status, por quê? Vamos ver, faz sentido, porque o golpe dela, tech, é, sai com o move dela, é especial, mas o golpe, o body move é físico, né, é complicado, não gosto quando faz esse tipo de unidade assim, né, meio, meio mix, né, que é complicado, mas tá aí, né, não vou reclamar, não vou reclamar, poderia ter sido físico também, já que ela é orgulho de canto, né, ela vem com canto pride, né, mas ok, ela aumenta o ataque físico, ataque especial em 6 no último estágio e aumenta o crítico, ou seja, ainda assim, é grande poder, vem com grande poder, né, tá bom, não vou reclamar, e tem o Burn Love, Amor, Queimante de Flame Bleach, né, que quando mais o status é abaixado, mais poder fica, então, cara, lógico que você vai usar esse L até, você vai, perdão, você vai querer abaixar no máximo, né, usar 3 L, depois usar um Flame Bleach, pra desacrescentar o dobro, e vai ser pauleira, pauleira, né, vamos falar agora, cara, vamos ver o grid dela, cara, uma coisa nova, nesse formato também, daqui, sem você usar a imagem, é a coisa disso aqui, né, tem como ver o grid, tem downlenses, tem endurance, né, tem esse aqui que é baixo, legal, tem isso aqui, tem o Solar Cycle, quando eu mostro a primeira vez, ou seja, né, quando dá o Cycle Move, a primeira vez atrás do Sol, ou seja, tem a chance de trazer o Sol de novo no Cycle Move, então, ótimo, um grid interessante, tem isso aqui, que isso aqui é meio, meio pra tech mesmo, não é nada ruim, tem o Power Play, nossa, isso aqui é legal, esse Trojanete, né, que estende a duração do clima, quando o Sol, né, está em campo, ou seja, isso aqui é uma passiva que tem relação com o Ground, tem uma passiva parecida com essa, muito bom, ofensiva, né, tem isso aqui, olha o Lia, 50% de causar confusão com o Lia, legal, tem Master Healer, o pote, o que acontece aqui, olha, Lia também, reduz em um estágio, né, agora é a primeira vez, ela causa, Cycle Move, computador 1, muito bom, o que isso aqui, Mike Friend, eu nem vi isso aqui, acrescenta physical, nossa, tá difícil de fazer grid pra ela aqui, cara, tá difícil, ela não se queima, tem isso aqui que dá reflexo, cara, não tem como, não tem como, não tem como, tá bom demais, cara, não tenho nem ideia, por isso que eu deixo o outro fazer grid por mim, que eu vou, escolho a minha estratégia, provavelmente eu devo escolher ela mais de apoio, cara, Left, eu não gosto muito de uma outra, mas eu vejo que a funcionalidade dela é mais causar debuff, do que ser poder ofensivo, entendeu, sem falar que o golpe dela, o golpe dela do tipo fogo principal não é em área, então já pra mim é desconfortável, né, ao contrário da Left Venom só, que tem um golpe em área, que causa venenamento, ela tem um golpe, singletagem, que pode, né, tem uma chance muito baixa de queimar, né, então, mesmo com grid assim, tá, e com o Poison Hill, cara, acho mais fácil trazer ela mais de apoio, coisa e tal, montar um time envolto dela, não deixar, não fazer ela ser a principal do time, né, ela dar essa moral aí pro time do tipo fogo, vou ver quem vai andar com ela, obviamente seria, será que eu monto um, quem tem pensando agora, será que eu monto um head físico, ele vai ter, se não me engano, um upgrade, um upgrade, um upgrade, eu não sei, mas o problema é que o Flamie Bridge causa, como que fala, recoil, aí eu não gosto de up recoil, mas eu vou ver aí, talvez nem precise, apela pro especial mesmo, o bagulho fica doido, a gente vai ver, a gente vai ver isso aí, só posso dizer o seguinte, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou e fui!